. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amassa! 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 Amassa, minha nó! Qual foi? Tá maluco, pô! Tem que fazer 20kg, hein? O cara lhe falou... Estão pegando o drop, mete bala! Chega metendo bala! Deixa ele pegar o drop, não! Chega metendo bala nele! Aqui, ele aqui, ó! Engage no inimigo! O inimigo abaixo! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Passado! Passar atrás da rocha! Olha! Passar atrás da rocha! Passar atrás da rocha! Peguei, pai! Peguei, pai! Sobrevivi, moleque! Caralho! Por que eu ia morrer agora? Tá maluco? Tá maluco? Tá amassando? Nunca foi! O que eu ia morrer agora? Fala, Smoke! Salve aí pro Isaías! Isaías, brabo! Bora! Bora! Vamos ganhar essa aqui, hein, pai! Nós nem destruímos o tanque, né? Mas bora! É, porque tem que ele jogar! Eles já pegaram ali, já pegaram ali! Pegaram ali! Pegaram a plaqueta! Eita! Então foi! Eles já pegaram o drop lá! Na barriguinha lá! Beleza! Vamos meter o pé! Vamos meter bala então, hein! Ah! Tá lá embaixo lá! É quatro! Beleza! Vou dropar aqui! Vem comigo! Vou pegar aqui! Pega daí que eu vou pegar aqui! Pega daí! Pega daí! Boa! Derrubou um! Boa! Tô chegando! Calma, calma! Tem só um! Tem só um! Tem só um! Abre aí! Tem só um! Tem só um! Tem só um que eu derrubai outro! Mas ainda não morri não! Agora eu vou morrer! Vai não, vai não! Enfimado! O inimigo eliminado! Tem outro vindo aqui, pega na minha... Mata, mata, mata ele aqui, mata ele, mata ele! Calma! Calma! Calma pra aqui! Cara, não morre não? Qual foi? Não morreu não, Felipe? Qual foi? Morreu, cara! Ruchadão, Felipe! Correndo! Não era pra dar ruchadão! Capaca, moleque! Qual foi, Felipe? O cara girando, girando e nada! Qual foi? Bah! Cai aqui, cai aqui, cai aqui no teu luxo! Cai no teu luxo, tá maluco? Tudo sob controle, Felipe, não pode querer ficar nervoso! Pega logo ali, ó! Não, tá suave! Eu tô furo, Felipe! Vai pegar e... Ah! Eu ainda derrubei 5! Eu derrubei 5! Fá fora! Derrubei 5! Lá cima, pô! Tá maluco? Já vai sair aquele print pro boladão! Fala, pai! O cara fugindo da faquinha! É, ele fugiu! Era pra ele ter virado e ter dado bala, né? Se ele me dar bala, acho que eu morro, não! Se ele me derrubei 5! Nada! Vovô do boladão! Meu Deus, tô com a família aí, família! Tô com o vovô do boladão, teu irmão do boladão! Ih! Família, esquece! Tô com a família na truva, família! Tô caindo, tô caindo, tô caindo! Não tô jogando DGS? Não, não tô jogando só pra zoar! Cai no teu luxo, pai! Cai no teu luxo, pai! Cai no teu luxo! Cai no teu luxo! Cai no teu luxo! Cai no teu luxo! Ah, que apaqueta aqui! Ai, ainda matei o cara, viste! Ele fez o desespero dos caras correndo, né? Mas, devia ser engraçado, né, família? Peguei a bruta de volta! Vamos embora! Pegou a Brutality? Peguei mesmo! O cara vai mandar chorar agora! O aeroporto está chegando! O aeroporto está chegando! Tô chegando, tô chegando! Tô chegando! Tô subindo! Tô subindo! Tem flick ainda, Manel! Peloingo! Tô subindo! Tô pegando! Tô chegando! Tô cheio! Tô chegando! Tô chegando! Peguei 2 Peguei 3 Tinha 3 escondidinho aqui Tem mais aqui Felipe Peguei 4 Felipe Peguei 4 Felipe Caraca já bicho Tu é doida Tu não joga não bicho Até é aula É play aqui Felipe Deixa eu ver se é play Pra tá na água acho que é play Não é pra isso que o boot é vindo aqui Não é boot Quer matar esse boot? Cadê? Tá aqui ó Vou chegar ele pra tu Pra matar Matei 6 família Até que enfim 6 família Pra conta do pai Falta 1 Falta 1 Agora é x1 Agora tu e... Toma vou te dar meu AK Pra tu brilhar Toma Vou te dar meu AK Aqui ó Aqui Felipe Como foi Felipe? Toma ai pra tu brilhar Se tu morreu eu pego de 12 Vai teu Pega ela pega ela Qual foi? Aqui ó Pega o AK Pega o AK Pega o AK Pega o AK É pô qual foi? Dormiu qual foi? Eu Ei Cadê o AK Cadê o AK Vai X1 É tu aí Eu to off em Vou dormir Cadê o AK Eu vou dormir aí é contigo Acabou que eu volto A zona de segurança é a última zona É a última zona É a última zona Tirando onda Cadê o cara? Tô dormindo família Euro burro Tô dormindo Tô dormindo Tô dormindo É a play É a play É a play É a play Tô dormindo Tô dormindo hein Felipe Tô dormindo hein Felipe Tô dormindo hein Felipe É tu e ele hein Felipe É tu e ele hein X1 é play hein Confira no teu potencial Confira no teu potencial Moleque Eu confira no teu potencial moleque Escuta o som e pega ele Pega ele Felipe Confira no teu potencial hein Confia no teu potencial, hein Excelente Confia no teu potencial Confia no teu... Hum, Felipe, cara Vou te salvar de novo, vou te salvar de novo pra tu matar ele Tem mais uma chance, fica parado, não, não se mexe Não se mexe, não se mexe, não se mexe Rela plaqueta, vai, rela plaqueta Rela plaqueta, rela plaqueta Vai, rela plaqueta Tem mais uma chance, tem mais uma chance Tem mais uma chance, vai Não, eu tô morto, eu já era Eu já era, eu pra mim já era Se ele te matar, já era play Não, se ele te matar, já era Eu tô dormindo, não te falei que eu tô dormindo? Tô dormindo, pô, já era pra mim Eu tô dormindo, é tu um herói Pega aí, aproveita Acabara, pô, acabara, Felipe Acabara, acabara, eu te falei Eu te falei que eu posso confiar? Qual foi? Qual foi, Tardana? Não posso confiar, pô? Tô falando que eu posso confiar em tu, pô? Hã? Qual foi? Eu não tô acreditando, pô Qual foi, pô? Caraca Hã? Eu não falei pra tu? Caraca Por que eu falei pra tu que eu podia confiar? Eu não tô te falando, pô? Hã? Eu não tô te falando? Caraca Sem palavras, cara Caraca Top, né, família? Fala tudo Brava, família Isso aqui não tem explicação, família Isso aqui é tudo pra mim T-t-t-t-t T-t-t-t Obrigado.